Quarta-feira, dia 8, já veio. It's over. O meme que pra mim foi o meme, é o meme do ano. Pô, vou deixar vocês com essa visão bonita aqui da minha lavanderia, que legal. Então, hoje é uma mensagem aí, gente, pra quem é professor de inglês novo online, né, e tá conhecendo agora tudo isso. Eu já trabalho pelo menos uns dois anos aí online. Minha vida já era um pouco meio quarentena já. Já, pra mim, o meu meme já seria outro. Só que mesmo assim, você acaba afetando bastante a cabeça, você fica pensando muito, você fica muito pensativo, assim. Então, deixa eu falar pros professores de inglês online, vantagens e desvantagens de trabalhar online. Vantagem é que você realmente não se locomove, né. Você não tem o... A palavra é commute. Você não vai ter esse commute, que é essa... Vai pro trabalho, vai pra empresa. Porque, às vezes, numa dessa, você já perde uma hora, duas horas, três horas. Tem gente que perde três horas. Só no commute, só no ir e voltar, já perde muito tempo, né. Essa é uma vantagem. Você não perde, acabou uma aula, você já começa outra, já começa outra, então você consegue dar mais aulas, né, pra quem trabalha online. Então, muitos professores, depois desse período, vão ter aprendido, pelo menos, a ter uma nova possibilidade de trabalhar online, né. Mas qual que é a desvantagem, não sei, deixa eu contar, pelo menos, como foi meu dia hoje. Hoje, eu acordei sete horas, mais ou menos sete horas, e aí eu tive aula oito, depois eu tive aulas nove, depois eu tive aulas dez, depois eu tive aulas onze, depois eu tive aula meio-dia, aí depois eu tinha uma aula marcada pras duas, meu almoço só chegou tipo um e quarenta, eu tive que almoçar rapidinho pra entrar as duas horas, então eu tive mais um intervalinho, depois eu tive aula às três, aí a minha aluna, Viviane, ela não pôde ter aula, ela desmarcou, só que o gap que eu tive da aula dela, aí eu já fiz uma reunião com o pessoal pra tentar ajudar o pessoal da escola, né, pra dar situações, né, posição pra alunos, pais de alunos, né, tá todo mundo muito, muito, muito vivo, gente, nesse período de aulas online, então tem gente que tá compreensivo com a situação e tem gente que, talvez, tá pressão de tudo do lado, né, então a pessoa acaba não entendendo 100% que essa situação não depende de uma pessoa, depende, tá no planeta todo, então easy, guys, easy, easy, você é pai de aluno, tem que ir easy, calma, vai dar tudo certo, ok? Mas é uma situação provisória, paliativa, que todo mundo tá tendo que passar, né, então tem muito o que fazer, né, gente, então, acho que eu fico mais preocupado, não só pelas minhas aulas online, eu fico preocupado pela situação offline, então às vezes eu tô em aula, mas minha cabeça tá numa situação que eu preciso resolver e eu tento me concentrar o máximo possível, cada um tenta um jeito principal de se concentrar, e eu consigo me concentrar deixando alguma coisa ligada que eu já assisti mil vezes, algum filme, deixa o Pulp Fiction, ou deixa o Matrix, então, tipo, eu não preciso assistir, não preciso prestar atenção, mas alguma coisa na minha cabeça fala assim, tá tudo ok, tá tudo aqui, né, acho que por isso que eu gosto de sempre assistir muito Friends, eu não tô assistindo, talvez só no final do ano eu vou fazer de novo Maratona do Friends, mas sempre de anos e anos eu faço a Baratona do Friends como uma forma de lembrar, pra mim, tá tudo aqui, tá tudo bem, vai dar tudo, vai dar certo, sabe? Então, minha sugestão pra você, se tem alguma, procurar alguma coisa que te mantenha ali no centro, te mantenha no seu formato original, né, é como se fosse um botão reset que você possa apertar e voltar antes de tudo isso ter começado, porque eu acredito que depois de tudo isso, the world will be very different. Entropia, às vezes, é um saco, mas é verdade. Mas acho que foi isso, gente, acabei dando aula atrás de aula, aí depois das reuniões, acho que eu fiz duas reuniões, fiz uma reunião com a professora, depois fiz uma reunião com a minha gestora, depois eu fiz uma reunião com outro coordenador, depois eu fiz uma reunião com a minha gerente, e depois, aí eu dei mais uma, tive mais uma aula, tive aula com o Diego, depois tive aula mais à noite com, uma reunião depois com o pai de aluno, aí vi a conferência, depois eu tive aula com o Andrés, aí depois eu tive aula com o Paulo, então, tipo, aí eu acredito que o momento que eu tô em aula é o momento mais relax, é o momento que eu tô mais ali 100% focado em alguma coisa, mas mesmo assim se torna cansativo porque eu tô sentado muito tempo, então eu tô sentado desde de manhã até o final da noite, tive que levantar, dar esticado na perna porque o corpo, na teoria que já não aguenta muito, embora eu use uma cadeira gamer, ela não é tão confortável quanto parece não, tá, gente, é mais uma questão estética, eu acho, né, se você quer conforto, tem que ser aquelas cadeiras de escritório, tipo, potona do papai, sabe, que nem aquela que tem no Friends? É, gente, então, é isso, gente, é, one more day is over, amanhã, quinta-feira, dia nove, eu tenho um feriado chegando aqui, ó, né, gente, eu até esqueci, tinha esquecido de feriado, que vai ter feriado, então, se você pode, gente, ter esse feriado pra você, tenha, descanse, continue sentindo os feriados, os fins de semana chegando, eu descobri que hoje é o dia 100 da quarentena no mundo todo, desde quando tudo começou, é o dia 100 da quarentena, pra mim é o meu dia 16, que eu tô realmente offline, ok? Até teve uma hora que eu até saí, fui um pouquinho entrar no carro porque eu tava sentindo falta de entrar no meu carro, porque eu não tô dirigindo mais, eu acho que agora eu senti uma certa falta de dirigir. Acho que uma coisa que, de repente, deu um alívio no dia foi uma sugestão da cara da minha irmã, ela colocou no grupo uma foto, deixa eu colocar aqui pra vocês, é uma foto que ela tem 66 filmes, se eu lembrar, eu deixo a foto aqui embaixo, aqui, e lá nos comentários eu deixo um link pra foto, e aí a brincadeira é você ficar tentando ver quais são os 66 filmes que tá nessa foto, então acho que isso até deu um culófica, obrigado, porque deu uma, deu uma, não sei se foi o Patrick que pegou a foto, se foi a cara, mas eu vi que ela colocou no grupo e deu uma, eu descobri que eu sou muito nerd, gente, quando eu vejo filme eu sinto, meu coração se acalma muito, eu fico muito mais em paz, fico, se eu pudesse realmente, eu tô tentando trabalhar muito mais, mas se eu pudesse eu ficava só assistindo filme o dia todo, se eu pudesse, então eu descobri que eu sou muito mais nerd do que parece, então, acho que isso deu um acalento, tenta você ir ver, tentar procurar, ó, tipo, vou colocar, vou colocar a foto aqui durante 20, 10 segundos, tenta ver quantos filmes você consegue enxergar. Depois pega a foto lá e fica brincando nos grupos de WhatsApp de vocês, então acho que a dica principal é tentar não ficar agora pensando, pelo menos essa é a tática que eu vou utilizar, tentar, não vou trazer o assunto quarentena, não vou trazer o assunto coronavírus, tentar, eu sei que a situação já tá geral, então se informem o necessário de durante manhã, eu acordo, ligo a televisão, me informo sobre o que tá acontecendo, me informei, desligo e ponho a mente em outro lugar, vai pensar em outra coisa, vai pensar em livros, vai pensar em filmes, vai brincar com seus amigos, vai focar no trabalho, mas tentando obedecer os horários do seu trabalho e obedecer fim de semana, feriados, se possível, né, então é isso gente, tentar usar palavras, tentar, vamos tirar do nosso vocabulário, pelo menos eu espero não falar isso nos próximos vídeos, quarentena, o que mais, stay home, covid, coronavírus, o que mais, memes, não quero mais falar essas palavras, porque tá, vamos tentar focar outra coisa, vamos tentar focar alguma coisa positiva, movies, movies is always better, e é isso, kisses, quarantine, day 16, provavelmente vocês vão ver esse vídeo amanhã, mas hoje é quarta-feira, dia 8, eu tô bem cansado, mentalmente cansado, mas dar aula é bom, então pense nisso gente, aos professores, pensem, online não é a pior dos mundos, mas se você estivesse só online, acho que se eu estivesse só popcorn, eu estaria muito mais, muito mais, menos preocupado agora, mas como eu tô cuidando também de uma escola offline, então todos os professores que estavam offline agora, estão online, acho que estão tendo o mesmo problema de mensagens excessivas no whatsapp, trabalhos excessivos, stress excessivo, então tentem procurar um momento aí de paz pra vocês, pra vocês não pirarem, tá, pra vocês não terem um breakdown, terem um, como é que é a expressão em inglês? Burnout, não tem um burnout, segurem, vai dar certo, mas try to relax a little bit, ok? Tem um momento certinho de responder as mensagens, tem um momento certo de trabalhar, tem um momento certo de parar de trabalhar, descansem e assistam esses vídeos aí, ou não, vou assistir outra coisa, tem tanta coisa boa na internet, vai, kisses in your heart, guys. É gente, a lua, a lua tá linda, só que não dá pra ver, tem coisas que sonam ao vivo mesmo, né? Tá linda demais, linda demais, que pena que só não vive. E esse aí é o Boris não querendo, não querendo sair de casa, gente, ó, ele querendo voltar pra casa, voltar pra quarentena, eu não sei se ele quer passear, não sei o que ele quer, eu não sei se ele só tá nervoso, mas ele tá com cara de que ele não quer ficar muito aqui fora, não. Vamos, vamos, vamos sair, vamos passear, não? Fica aqui em casa?